Jóvel Andamowicz, prefeito da cidade polonesa de Dansk, morreu nessa segunda-feira, um dia depois de ter sido esfaqueado diante de centenas de pessoas no domingo à noite. Ele foi levado para um hospital, passou por uma cirurgia, mas não resistiu. De acordo com a polícia, o agressor tem 27 anos e ficou os últimos cinco preso por assalto a banco. No meio de um evento de caridade, ele invadiu o palco onde o prefeito estava, o atacou com uma faca e exibiu a arma ao público. Depois ele pegou o microfone e afirmou que foi preso injustamente e foi torturado no período que passou na cadeia. O agressor foi detido logo depois do crime, por agentes de segurança. O prefeito chegou a ser reanimado no local antes de ser transferido para o hospital universitário. Ele sofreu uma grave lesão no coração e outras lesões no diafragma e no abdômen. Andamowicz, de 53 anos, era prefeito da cidade portuária de Dansk desde 1998.